Salve amigos rubro-negros! Mais um vídeo de estatística do Flamengo. Veja os maiores artilheiros do Flamengo no século XXI. Aquele abraço! Décimo lugar. Everton Ribeiro. 45 gols. Nono lugar. Hernani Brocador. 45 gols. Oitavo lugar. Léo Moura. 47 gols. Sétimo lugar. Wagner Love. 47 gols. Sexto lugar. Obina. 47 gols. Quinto lugar. Arrascaeta. 65 gols. 65 gols. Quarto lugar. Renato Abreu. Renato Abreu. 73 gols. Terceiro lugar. Bruno Henrique. 87 gols. Segundo lugar. Pedro. 111 gols. Primeiro lugar. Gabigol. 155 gols. 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 Obrigado.